Qual é o calendário que eles estão tentando para o ano que vem? Anota aí. Está no forno, é um esboço. Porque para a CBF colocar o calendário dela na mesa, ela tem que esperar a Comebol. A Comebol respeita as datas. Tem uma data FIFA em março, tem uma data FIFA em junho que cola com a data FIFA recém-criada do Super Mundial de Clubs. No primeiro semestre, temos o quê no Campeonato Brasil? Campeonatos estaduais, começo do Campeonato Brasileiro, começo de Libertadores. Libertadores e Sul-Americana precisam acabar na semana, e essa é uma informação, acabará a fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana nos dias 28 e 29 de maio, que aí na semana seguinte é uma data FIFA, e a Libertadores e de novo a Sul-Americana só voltarão em agosto. Então, vão ter esse período de sossego de datas internacionais. Porém, tem data FIFA no segundo semestre de eliminatória de Copa do Mundo, aí muito perto já da Copa do Mundo acontecer para acontecer. Então, o que a CBF está pensando em fazer? Não respeitar as datas FIFA do primeiro semestre. Isso incluiria, por exemplo, durante o Campeonato Estadual, os jogadores convocados ficarem fora de fases finais, porque isso anteciparia o começo do Campeonato Brasileiro, e aí também seria mais alongado, mas teria fases finais de Campeonatos Estaduais sem jogadores que estariam nessas datas FIFA. Lembra que a data FIFA de março, se o Durival tiver enroscado, ele não vai ficar pensando se pode ou não pode chamar. Ele vai chamar quem ele quiser, porque vai ter Argentina, inclusive, Uruguai, se não me engano, Colômbia, então ele vai chamar. Então, essa é uma possibilidade. Também incluiria não respeitar as datas FIFA de junho, para que os times que forem para o Mundial embarquem para o Mundial no meio de junho, depois da data FIFA de seleções, e aí só esses jogos têm um asterisco. Asterisco dos jogos enquanto de Flamengo, Palmeiras e Fluminense. E há uma tentativa de direcionar a tabela para que os jogos entre esses times estejam nesse período. Então, você não atrapalharia os outros, você atrapalharia o jogo entre esses, e se tiver um quarto agora, um quarto. Então, colocaria esses jogos durante o Mundial, o Campeonato Brasileiro não pararia, enquanto esses times estivessem lá, e quando voltassem, esses times teriam um problema de jogar o quadrangular entre eles, se for um quadrangular ou triangular entre eles. Então, haveria antecipação de rodada de segundo turno, por exemplo, jogar duas vezes seguidas, sei lá, Palmeiras e Flamengo. Joga e joga de novo, porque ficaram sem jogar nessa período. Esse é o esboço que está tentando se fazer, porque não tem data. E o Edinaldo prometeu para as federações que não vai mudar o formato dos estaduais. Inclui nesse esboço de calendário também uma outra coisa, que é começar o estadual sem período de pré-temporada. Os jogadores têm que se reapresentar depois de férias, no dia 8 de janeiro, certo? Vai acabar dia 8 de dezembro o Campeonato Brasileiro. Na teoria, os campeonatos estaduais já iam começar muito rápido, vão começar no final de semana do dia 18. Eles querem que comece no meio da semana, porque aí antecipa mais uma rodada. Porém, as federações não estão muito felizes com essa notícia. Então, talvez fiquem mais felizes só com a notícia da data FIFA ser comida no primeiro semestre. Não agrada nem as federações estaduais, mas é uma saída, porque eles viram que, veja, o movimento de translação da terra também não vai mudar no ano que vem. E daí vai ficar difícil não parar o campeonato. Então, não pararia novamente, pararia só para quem for, e haveria uma adaptação de tabela para que esses times... Ah, não é justo, vai jogar duas vezes. Bom, aí não sei o que eles vão explicar para os times, se os times vão aceitar ou não. E também não sei se eles vão fazer valer esse esboço, mas esse é, por enquanto, o esboço que está mais bonito, sabe? Está mais sem rabisco do calendário do ano que vem. É, não sei que gosto. Cada ano tem alguma coisa extra, né? Teve a Copa América esse ano, vai ter o Mundial ano que vem, vai ter a Copa do Mundo outro ano, e o calendário permanece o mesmo, com o mesmo número de datas para as competições aqui. É incrível, não tem... Eu acho que minimizaria um pouco se acontecesse uma inversão, o que a gente sempre fala. Se o primeiro semestre começasse com o brasileiro e não com o estadual, porque daí é incrível que o estadual passe praticamente ileso a tudo o que acontece no mundo do futebol, né? As datas FIFA, o Mundial de Clubes. Se a gente tivesse, por exemplo, neste momento agora, o estadual poderia estar jogando lá, Corinthians Ferroviária, com todo respeito. mas não, o estadual é o torneio mais preservado do país. Ao menos, se ele for mutilado pelas datas FIFA, eu acho menos mal. Mas é incrível que não exista um esforço prévio para pensar numa possibilidade um pouco melhor do que essas acolhambradas que a gente está vendo. Uma coisa que eu tenho curiosidade, Marília, que aconteceu esse ano, o calendário, é a super janela do meio do ano. Eu não sei se eles vão... Porque esse ano parecia sempre a mesma coisa. Não. Teve uma super janela de meio de ano, de mais de 60 dias, que extrapolou a janela europeia e fez com que os clubes com mais dinheiro, evidentemente, reformulassem seus times para a parte final da temporada. Inteiros. Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Palmeiras um pouco. Não sei se isso vai estar replicado no calendário do ano que vem. Esse ano, talvez por conta da Copa América, ficou essa coisa. Aparecer qualquer coisa, não é qualquer coisa. Ele mudou a dinâmica, essa super janela mudou a dinâmica para quem tinha mais dinheiro, evidentemente. Então, eles conseguiram, numa super janela, contratar oito, nove, sete, seis, titulares até, como é o caso do Botafogo. Então, são coisas, mas eu continuo, assim, ficando pasmo com esse... A gente discute isso há tanto tempo, essa... Não é simples, eu sei, mas essa inversão. Porque aí, um estadual teria que esperar quase 12 meses para acontecer. Sim, como na nossa época, né, Renato? Às vezes começava com o brasileiro, às vezes com o estadual. Às vezes repetia estadual com o estadual, às vezes brasileiro com o brasileiro. Mas o jeito que o futebol está, é impressionante que a parte do filé das competições brasileiras e sul-americanas, ela aconteça justamente conflitando uma com a outra. E o estadual passa ileso, os modorrentos estaduais passem ilesos a tudo que acontece no mundo da bola. É incrível. Essa simples mudança, eu vou colocar estadual no final do ano, ela já aliviaria um pouquinho esse flito tamanho que a gente vive hoje. Por exemplo, se a gente começasse 2025, 20 de janeiro, com a primeira rodada do Brasileirão, o Brasileirão passaria três meses com rodadas interessantes do Brasileirão sem ser mutilado, por exemplo. Mas não é o que vai acontecer. Mais uma vez. Sim, Fernando. Perdão. Os estaduais são o filé mignon das federações. Não vai mudar nunca, porque é onde as federações enchem a burra de dinheiro. Essa é a grande verdade. Deveria ser, eu concordo, era muito melhor quando era o brasileiro que começava, que abria a temporada, e o estadual ficava para o final. Isso aconteceu nos anos 80, por exemplo, na época da Áurea do Zico. O Flamengo viajou para jogar a Libertadores e Mundial depois de uma decisão estadual. E foi campeão brasileiro em 82, no início do ano. Em 83, igual. Mas as federações não querem. As federações querem encher a burra de dinheiro no início do ano e dane-se. Agora, o que os clubes deveriam fazer? Jogar os estaduais com o sub-20, sub-23. Mas aqui na Federação do Rio, por exemplo, existe até uma cláusula que obriga você a jogar com pelo menos 7, 8 titulares. São Paulo também, com listas principais. Tem essas manobras para você ter que jogar com seus principais jogadores, mesmo no início da temporada. A verdade é que as federações sempre tiveram muito poder. É verdade. O sistema de votação e de manutenção dos dirigentes no poder, e aqui é quase uma coisa vitalícia, foi durante muito tempo, depois da saída do Ricardo Teixeira, que a coisa teve uma mobilidade por motivos outros, não por falta de amor ao poder. A questão é que com isso, com essa instabilidade no poder, os presidentes de federações estaduais ficaram ainda mais fortes. Porque o presidente está em tanta areia movedista, que ele se agarra nesses votos que valem 3 das federações, enquanto os clubes têm da Série A, voto, peso 1, da Série B também. Então, se você juntar 20 mais 20 dá 40, 27 vezes 3 dá 81. Pode se juntar todos os times e falar não joga, a federação fala joga, e os times, eles não têm, não é democrática, o voto tem um peso que distoa isso, que distorce isso, aliás. Então, nesse momento ainda em que o Edinaldo vê em dois presidentes de federações, que é o caso de São Paulo e Minas, algum tipo de antagonismo, pequeno, porém há, ele se agarra ainda mais nisso. E os estaduais, no final do ano, como vocês disseram, que atrapalharia menos, mas também teria menos visibilidade. Você acha que os presidentes das federações querem menos visibilidade? Eles querem mais visibilidade. Então, estamos... Bom, falando... Peraí, deixa eu só dar um abraço nesse negócio aí. Pelo seguinte, gente, é bem rápido. Temos um diagnóstico, né? A gente tem um problema de calendário. Um diagnóstico, acho que ninguém vai discordar disso. Como vamos resolver esse problema de calendário? O que tem sido feito? Os gestores sentam em volta de uma mesa e decidem como vai ser. Gente, gestor não é capaz de resolver nenhum problema se você não chamasse a classe trabalhadora. Tá certo? Assim, é minha... É meu passado marxista que me faz analisar assim. Quem pode decidir? Quem pode decidir como vai funcionar um hospital? Não seriam as enfermeiras e os médicos? Quem pode decidir como vai ser o ensino, a reforma do ensino no Brasil? Não seriam os professores? Mas não, vamos chamar os gestores para falar disso. Nesse caso, quem pode pensar uma saída para esse problema? A classe trabalhadora. Quem é? São os jogadores, sim. São os treinadores também. Mas quem mais, gente? Os roupeiros, mensagistas, cozinheiras. Essa é a classe trabalhadora do futebol. Querem uma solução para isso? Chamem quem participa do dia a dia desse negócio. Se não, não vai ter. Coloca um monte de executivo em volta de uma mesa e eles vão resolver tudo sempre para eles. o calendário vai ficar nessa zona e todo mundo vai ganhar muito dinheiro. Todo mundo quer eles, né, gente? A gente não. Falando... Pelo menos as férias agora... Como você falou, né, Marília? Como o negócio da CLT agora tem... De novo, Renato, na nossa época não existia isso. O cara ia passar o final de semana na praia e voltava para outra temporada com uma semana. agora, ao menos as férias regulamentares CLT de todo mundo tendem a ser cumpridas. Por ser... Se não, eles têm as ações trabalhistas, né? Então, mas a partir do momento que cumpre as férias aí pode acontecer qualquer coisa. E, aliás, tem uma coisa também que no futebol é tanto... Nessa... Eles não pensam nisso. Nessas datas cifras, se vocês já repararam a quantidade de folgas existentes nos clubes de futebol, é como se... é como se fosse possível, talvez, como existe na legislação brasileira, você vender dez dias de férias, né? E gozar vinte. Poderia ser essa solução. Porque tem um monte, mas pensar dá trabalho. Então, fica desse jeito de novo.